Finalmente eu acordei aqui né? Ai ai, finalmente eu acordei né? Ai ai, finalmente eu acordei né? E o famoso Kevin, baby Kevin hehehe, e o famoso baby Kevin acordei aqui nessa madrugada, ai ai meu Deus, e eu acordei nessa madrugada, e agora estou aqui, e olha só, olha só, isso aqui hoje é fresco, Porque hoje meu pai, meu, pra quem não sabe, hoje eu fui adotado pelo pai e mamãe, funkeiros, é, aquele, funkeiros é coisa de, é coisa que são funkeiros tipo, cantão funk, essas coisas, e o adoro e funk ó, Eu acho bem engraçado esse, essa partida aqui de funk ó, tchu 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 tchu, caraca véi, e aí vai vir alguns amigos meus tipo, o, acho que vai vir alguns amigos meus tipo, o Luiz, a Yasmin, a Hayane, véi, muito, ai meu Deus, deixa eu ver se meu pai tá aí, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, deixa eu ver se meu pai tá aqui, vai, 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 vai F, E, então, eu sou funkeiro hoje, hoje eu achei que hoje é funkeiro, então, hoje vai ver alguns amigos seus e vocês vão dançar, né, porque um amigo é funkeiro também, eu quero ser funkeiro, pai, como que faz? Bom, eu tenho umas coisas aqui pra você ser funkeiro, ó, vem aqui, ó, coloca esse óculos, tá bom, vou colocar, pronto, agora eu coloco esse aqui, ó, esse aqui no seu negócio, tá bom, vou colocar, pronto, agora aqui, aqui, ó, é um, é um, é tipo colar esse daqui, né, é um colar, tipo, é um colar, sabe, mas só de outro, pra você ser funkeiro, então, aí você dança, vai, aí, aí, haha, eu comecei a gostar de funke, hein, E agora você é fankeiro, né, meu filho é fankeiro, é, pois é, pai, agora eu vou lá perguntar muito, eu vou quebrar tudo aqui, não, filho, não filho, não, filho, não, não,ấnresh Homem, não,inder os cachinhos, ai, tá bom, pai, meu Deus, eu queria brincar hoje, que eu brincar hoje, u, 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 cuidado, filho, ai, tá bom, quase eu caí, né, é, então, vamos suplicar o celular, né, pindão, ai, meu amigo que chegaram, vamos ver, ai, deixa eu ver, ai, Ah, oi, Luiz. Ah, oi. Nossa, cacete. Nossa, oi, 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 oi. Caraca, você virou funkeira, hein? É, hoje a gente vai lanchar pra caraca, hein? Pois é. Hoje eu não sei fazer muitas brincadeiras, né? É, pois é. Então, é bom. Eu botei ali, então bora logo fazer. Vamos deixar lá, vamos dar. Vamos já lanchar. A gente vai lanchar pra caraca. Vamos brincar também. Aí, bora lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, Luiz. Vamos lá colocar o funke. Vamos lá colocar o funke agora. Bora lá? Bora. Qual o funke a gente pode colocar? Deve ser, bora colocar o funke, ó. Batida de funke. Vamos lá. Puuu. Pior que eu coloquei, hein? Vamos lá, vamos deixar. Vamos lá. Vamos deixar. Vai, vai. Vai, as minhas ganhas. Rebola a bunda. Tá bom? Tchuu, tchá, tchá. Tchá, 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 t aqui nessa pista tá bom escolha uma letra é a é a tá vai falar uma coisa é atômica é a a a bola é não chegou não errou é eu vou deixar aí tá bom aí ele hoje agora vamos ver que vai estar e as minhas qual é uma letra é B falei é bola já aqui já sei lá deve ser o deixa eu semi ó ó não chove a se eu o o bo liHA tô pensando que é a a o bolo isso choveu o a bomba atômica não se eu gosto de ser o jovem não então é bom ah não que não e os erros watch você tem que deixar tá bom não vai rebar na bunda que lineup até o chão faz em bolas a bunda tá bom ó boa cheve hoje o senhor muito bem valeu Então, é bom Agora que tal, a gente quer Vamos fazer uma coisa, né É, isso mesmo Anião Eu vou ver o que tem lá Pra gente beber Vou lá pegar um refrigerante Oi pai, eu vou pegar uma coisa aqui Do negócio Só fazer Coca-Cola Ó a Coca-Cola Tem Coca-Cola Queixo médias Eu não sei, mas acho que melhor se não beber É, eu vou beber uma Coca-Cola Vou beber uma Coca-Cola então, tá Tá bom Vou beber uma Coca-Cola mesmo, filho Tá bom, se parar o almoçadinho A gente vai ter que beber uma Coca-Cola Então, bora ler, ó Vou beber uma Coca-Cola, ó Ai gente, eu dei uma Coca-Cola Legal É, eu vou beber aqui a Coca-Cola Vou pegar mais franches, hein Ai, ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ir logo aí, ó Vou deixar mais Coca-Cola pra vocês, hein Tá bom, tá bom, tá Tá bom Deixa eu colocar aqui 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 Deixa eu deixar mais Coca-Cola Boa Beleza Aqui Aqui Então vai, gente Então vai, então vai Ai Ai Ai, meu Deus Ai, caracão Gente Já 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 tomamos E você tomou dano? Eu acho que sim Então, mas aqui, ó Queijo aqui Isso aí vai fazer você ficar melhor Deve ser um refrigerante Refrigerante É Mas isso aqui não Acho que Isso aqui não sei não, hein Ah Isso aqui não é refrigerante Isso aqui é veneno Mas vocês me trollaram É, desculpa Ai, meu Deus Gente Vocês me trollaram, viu Ai Ai, ai, ai Tem que beber leite Tem que beber leite Ai, tem que beber leite Cadê o leite Cadê o leite Leite, leite Ah, tem que beber leite Boa Ah Ah, tem uma leucus, é Tem uma leucus Eu quase morri, velho É, desculpa Tá bom Tá desculpado, então Mas não dá Essas coisas Cheio não, tá Mas acho que eu vou Eu vou Eu vou me jogar, hein Vamos logo Vou fazer um desafio, hein Não, não, não Não, não Não, não Não, quer Não faz isso E, eu vou jogar Uhul 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 Aí, olha Vamos já na piscina Vamos, vamos Mas não morre, hein Porque você tá se matando, hein Eu não tô me matando, não Eu tô Vocês que fizeram isso comigo Ah, tá bom Então Então, bora lá Bora Mas a gente não sabe nada Xixi aqui, ó Uhul Não Não, não Eu acho que na verdade É um final da socorro A gente também não sabe nadar Que droga Que droga Que droga, não Que droga, não Não Eu tô me afogando Tô me afogando Tô me afogando Não, Kevin Tô me afogando Chama lá o pai do Kevin Tá bom Ei, você Que algo tá acontecendo Seu filho polônomo Seu filho polônomo Seu filho tá se afogando Sério Sim Ah, não Filho, não Ai, não consigo Pai, me ajuda Pai Filho, não Ai, pai Pai Não, filho, não Pai, me ajuda Me ajuda Ai Ah, que droga Meu filho morreu Velho Ah, que merda Mas quer deixar o like Que vai se tornar um funkeiro Igual eu Tchum 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 Tchum